Um total de 15, aí na tela a informação dos dois lutadores pra você O Adriano de Jesus, 77 quilos, 1,75m, 33 anos Enfrentando o Christian Maguila, que também atingiu o limite da sua categoria de peso 77 quilos, 1,74m, 37 anos Então acompanhar a entrada do Araguaianense Adriano de Jesus Que quer surpreender no Jungle Fight Ele que tem 32 anos de Araguaiana no Tocantins Da equipe Salvador Tim e Bogado Tim, Romão Laurito Tá aí então o Adriano de Jesus, agora o ponteiro da balança daquela subidinha A gente vai pra categoria meio médio Ontem na pesagem eles ficaram no limite dos 77 quilos Ele que tem 1,75m, especialista em Jiu-Jitsu, bom na luta de solo E no seu cartel já são 4 lutas, 3 vitórias, apenas 1 derrota, Ivan Bruno Aí você acompanhando o Adriano de Jesus Ele que tem como especialidade o Jiu-Jitsu, a luta no chão Ele que vem treinando forte na equipe Salvador Tim de Palmas Já mostrou potencial no Jiu-Jitsu, quer iniciar a trajetória no MMA surpreendendo Ele que estreia, ele que debuta também no Jungle Fight A primeira luta dele, aliás, não só no Jungle Fight, mas também no MMA Mas ele sabe que o Jiu-Jitsu não é só essencial Tanto que destacou que ele precisa aprimorar outras técnicas Como o boxe, que ele também treinou pra desenvolver a luta em pé O striker, o estilo da trocação Aí você vê o dele passando pelo crivo, o Adriano de Jesus E você continua interagindo, hein? Hashtag Jungle Fight 86 Aí você vê ele passando pelo crivo Já ingressando agora na Arena Jungle Vai entrando agora o Adriano de Jesus Tá aí ele em destaque pra você Vamos agora com o Marcos Braga E o anúncio do adversário de Adriano de Jesus Com luvas vermelhas, vem aí Cristian Moraes Aí destaque o Cristian Maguila, de 37 anos Ele que é de Formosa do Araguaia, Tocantins Da equipe Cristin Team Brasil, Romã Tá aí o Cristiano Moraes Cumprimentando sua equipe Atleta categoria meio médio 1,74m Ele que é um especialista na trocação Muito bom no boxe e no Muay Thai É sua estreia no MMA Bacana ver um atleta já de 37 anos Fazendo a sua primeira luta Certamente era um sonho antigo E a gente vai ter um confronto clássico Porque ele é um striker nato E seu adversário um grappler nato Então parece o vale tudo Ivan Brunan Como nos velhos tempos Ainda está aqui pra você o Maguila Vamos então acompanhar Marcos Braga Falando mais dos dois lutadores Vamos agora às informações dos dois atletas Com luvas azuis pesando 77 quilos 1,75m, 33 anos Natural de Araguaiana no Tocantins Da equipe Salvador Team Empolgado Team com três vitórias Uma derrota Uma salva de palmas para Adriano de Jesus Do outro lado com luvas vermelhas pesando 77 quilos 1,74m, 37 anos Natural de Formosa de Araguaia Tocantins Da equipe Christian Team Brasil Estreante no MMA Uma salva de palmas para Christian Maguila E para a vitradeção são atletas profissionais Lutem duro, lutem limpo Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo Toque as luvas se quiserem Boa sorte, senhoras Até a sorte As ringgãos que foram eleitas em votação Para o Tocantins Nós temos duas ringgãos que foram eleitas em voto popular A Viviane Câmara E a Ana Isabel de Oliveira Elas que se juntam ao Silvio Andrade e a Cris Lopes Início de luta Previsão de três rounds de cinco minutos Adriano de Jesus e Christian Maguila Para você se identificar Com detalhes das luvas na cor azul E o calção preto e azul Nós temos o Adriano de Jesus Com o calção preto e branco E com as luvas com detalhes na cor vermelha O Christian Maguila Aí os dois já começando estudo Já tenta avançar um pouquinho Ali o Adriano de Jesus Chute baixo agora do Christian Tentando ali se aproximar Veja como ele vai caminhando Vai avançando ali o Adriano de Jesus Chute baixo também dele Dois lutadores experientes Roman, 33 e 37 anos Sim, dois atletas já passaram da barreira dos 30 E todo o meu respeito ao Christian Maguila Fazendo sua estreia no MMA Por 37 anos Você vê que apesar do Maguila ser um striker nato Ele mantém a calma, né? Ele procura não ir de uma forma afobada Para cima do Adriano de Jesus Certamente para não ser derrubado Não ser surpreendido numa queda Já que o Adriano de Jesus é especialista em Jiu Jitsu Aí você vê que ele tenta ali o chute baixo O Christian Maguila E vai agora avançando o Adriano de Jesus Tentou o chute baixo Já fez questão de trabalho e o Christian Mas aí a movimentação do Adriano de Jesus Foi muito efetiva E já pressiona agora o Maguila na grade Veja como ele esgrima ali com o braço esquerdo Vai tentando colocar a luta para baixo Já coloca ali a perna esquerda A frente para tentar passar o ganchinho E colocar para baixo o seu oponente 3 minutos e 22 é o início desta luta de número 2 Do Jungle Fight 86 E você interage conosco Hashtag Jungle Fight 86 E o Adriano de Jesus já pressa o Maguila Na grade da Arena Jungle Obviamente a intenção dele é derrubar Mas o Christian Maguila mantém a calma Está fazendo a defesa correta Abre bem a base Para evitar ser derrubado Ganha esgrima E aí o Flávio Almendra reposiciona os dois No centro da Arena Jungle Essa luta aqui é da categoria Peso meio médio A segunda luta lembrando para você Esses confrontos são do cargo e social Tentou chute baixo Ali o Adriano de Jesus Respondeu com a direita Na altura do rosto o Christian Maguila E outra vez os dois vão para o clinch Veja como esgrima mais uma vez ali O Adriano de Souza Quer porque quer Colocar a luta para baixo Consegue Conseguiu quebrar a postura Do Christian Maguila Cinturou Derrubou Está por cima da meia guarda Passou o gancho com a perna direita Por fora E aí puxou Para justamente como o Romandes Tacou bem Quebrou ali a postura Do Christian Maguila E agora está por cima O Adriano de Jesus Veja como ele tenta ali Fazer o trabalho Olha só Vai começando a Soltar o braço Vai começando a utilizar O seu ground and pound Vai tentando fugir ali O Christian Maguila Mas deu as costas Passou os dois ganchos ali Passou os dois ganchos Já trouxe Para o seu domínio Veja que ele já faz ali O triângulo Já trava Já passa o cadeado E vai para o batalhão Vamos ver É o Christian Maguila Tem que manter a calma Deixar o queixo Bem colado no peito Com as mãos Fazer exatamente Esse trabalho De domínio De pulso Das mãos do Adriano de Jesus Para evitar ser finalizado Ele tentou levantar De uma forma Um pouco atrapalhada Estava sendo golpeado E aí foi ficar Em pé Acabou ferecendo as costas Está com o queixo ali Vamos ver Está resistindo bem Está fazendo a defesa correta Ele tentou levantar um pouquinho O queixo Quase conseguiu passar A cana do braço Ali o Adriano Aqui vai pressionando Agora ali incomoda Tem gente que bate Mesmo estando no queixo Porque a pressão é grande Mas é guerreiro O Christian Maguila Não se entrega Está resistindo Um minuto e dez Para o final do primeiro round E aí faz certo O Adriano de Jesus Que você vê Ele coloca um triângulo Ali na linha de cintura Para justamente Travar a movimentação Do Christian Maguila E por isso Ele vai golpeando Já desistiu ali Do Mata Leão Tenta girar O Christian Agora de novo Tenta o Mata Leão Faz ali a movimentação Pressiona mais o queixo A boca na verdade Do que o próprio pescoço Mas vai dando Aquela incomodada E vai conquistando Pontos importantes No primeiro round O Adriano de Jesus É a famosa feijoada Ivan Bruno Pega a orelha Pega a boca Nariz Incomoda muito E vai batendo Quando ele não tem oportunidade Veja que ele vai tentando bater Para dar uma incomodada No Christian Maguila E conseguiu outra vez Passar a cana do braço Ainda não conseguiu Passar de maneira perfeita Vê como ele volta ali No triângulo De novo para travar Para não desajustar Essa posição Deixar ela bem ajustadinha Bem acertadinha Para ir em cima Tentar o estrangulamento Romano Perfeito Ivan Bruno Esse triângulo na cintura É para evitar Que o atleta consiga rodar E ficar de frente para ele Sem kimono Os atletas escorregadinhos Às vezes só passando Os dois ganchos O atleta perde a posição Já com esse triângulo Fica bem mais estabilizada Essa pegada pelas costas Bem dobro Jesus E Christian Maguila E o nosso Romano Laurito Analisa Enquanto você vai participando Aí com a gente Com a hashtag Jungle Fight 86 É o Adriano de Jesus Começou pintando Uma trocação Que você vê aí A recuperação de mais Desde o momento Que ele pega as costas Do Christian Maguila Já fecha o triângulo Na cintura Mas o Christian Maguila Conseguiu manter a tranquilidade Queixo bem coladinho No peito Foi defendendo as tentativas De estrangulamento O Adriano de Jesus Ele fitou uma trocação No início do round Mas a intenção dele Era derrubar Conseguiu E por isso 10 a 9 para ele Nesse primeiro round Que foi bem mais dominante Conseguiu impor o seu jogo Bande Esportes Rumo aos Jogos Olímpicos 2016 A partir do dia 5 de agosto Nos Os Esportes Você vai curtir junto com a gente Lembrando Que oficialmente dia 5 Mas antes Nós temos os jogos Do futebol feminino E do futebol masculino Nos dias 3 e 4 de agosto Início do segundo round Aí pra você se identificar Na tela O Adriano de Jesus Com os detalhes das luvas Na cor azul O Christian Maguila Com os detalhes das luvas Na cor vermelha Tenta ali o chute frontal O Adriano Na sua conta então Romão 10 a 9 Pro Adriano de Jesus Que quase Quase conseguiu finalizar O Christian Sem dúvida Conseguiu impor sua estratégia Você vê que ele é Meio provocador Olha Tá vendo Ele faz uma desgraça Ele já tinha feito isso No primeiro round Possivelmente Na intenção De desestabilizar O emocional Do Christian Maguila Pra conseguir derrubar Com mais facilidade Se o Maguila For com tudo Pra cima Fica mais fácil De ser derrubado É mas veja que A direita ali Do Christian Maguila Tá ali engatilhada Essa guarda Do Adriano Precisa ser um pouquinho Mais alta É que a sorte dele É que o Christian Ainda não tentou Conectar o golpe Com muita velocidade Então permite Até que ele baixe Um pouquinho a guarda Romão O Adriano de Jesus Ele confia muito Na distância Você vê que ele joga Com a guarda baixa Mas mantém uma distância De segurança Pra não ser surpreendido E aí tenta de novo Soltou o jebezinho De esquerda Mas não Entrou no raio de ação E aí chama Vem pra cá Vem pra cá O Adriano de Jesus Aponta pro rosto É mas o Maguila Não tá comendo a pilha Muito inteligente o Maguila Porque é o que o Adriano de Jesus Quer né Que ele vá pra cima Pra ser derrubado Mais um confronto Entre dois lutadores De Tocantins É o Adriano Olha só a bomba De direita Soltou ali Me pareceu até um overhand Não foi nem um cruzado Soltou a bomba De direita Ali o Christian Maguila Lutador de Formosa Do Araguaia Encarando o Adriano de Jesus Lutador de Araguaiana É Romão Não pode deixar o braço Do Christian Maguila Cantar não Adriano de Jesus É conectou o golpe Mas saber que prontamente O Adriano de Jesus Já grudou No Christian Maguila Já levou ele mais uma vez Pro jogo de grade Mas o Flávio Almendra Já prontamente separa os dois E reposiciona No centro da Arena Jungle Aí ele tá destacando Que os dois estão numa luta Muito amarrada E aí ele falou É pra sair na porrada É uma luta mais assintosa Mais dinâmica Mais intensa Porque os dois por enquanto Estão se estudando demais Romão A gente sabe que a política Do Jungle Fight E a esquerda Desculpa até Romão Porque soltou uma esquerda Duríssima ali O Christian Maguila Depois o sítio Agora sim Agora sim Os dois partiram pra cima Essa luta que a gente gosta De ver Romão Essa é a política Do Jungle Fight O Valide Ismael Frisa isso pros atletas Lutador que vai pra ganhar Por pontos Não fica no Jungle Fight É nocaute Ou finalização Bem lembrado pelo Romão Você vê que pressiona ali Na grade O Adriano de Jesus Já tenta grudar Ali pra cima Do Christian Maguila Aí o Maguila Tenta sair ali Daquela posição incômoda Aplica a joelhada Tenta fazer o giro Agora é a vez dele Pressionar o Adriano Na grade Tentando ali a joelhada O Christian Maguila Aí você acompanhando Por vários ângulos Do show de imagens Que o Bande Esportes Leva pra você Do Jungle Fight 86 Aí você observa A movimentação ali E aí o Flávio Almendra Outra vez Rapidamente Intervém E o Adriano de Jesus Sentiu ali o cansaço Sentiu o cansaço Ali o Adriano de Jesus Pestando em 30 Nossa Que pancada No que eu falava É que o Adriano sentiu O cansaço Soltou a bomba O Christian E agora os dois Na trocação franca Mas deu uma sambada Boa ali o Adriano Sentiu o golpe Do Christian Maguila Romano É, mãos pesadas Do Christian Maguila Que tá conseguindo Os melhores golpes Tá sendo contundente Aproveitando esse momento De cansaço Do Adriano de Jesus Que você bem ressaltou Começa a dominar O combate Nesse segundo round E veja como ele vai Pressionando de novo O Adriano vai aproveitar Pra responder ali Pra tentar respirar Mas ajoelhadas Do Christian Maguila Não deixam Desse dando 2 e 30 Ih, ele tentou Ajoelhada salsada Não foi uma boa opção E agora vai tentar Utilizar o seu ground and pound O Christian Maguila É, o Maguila Tá num excelente momento Nesse momento Da luta Já que seu adversário Tá mais cansado Sentiu os golpes Maguila então agora Batendo de cima pra baixo E bate doído Ivan Bruno Bate ali na boca Do estômago E ali rapaz Dói uma barbaridade 20 segundos Para o final do segundo round É a segunda luta Do Jungle Fight 86 E vai ali ó Batendo Batendo Golpes curtos Mas que incomoda Agora martelada Com a mão esquerda Agora direita Na altura da costela Vai variando Esquenta Direita Esquerda Direita No ground and pound Vai batendo Vai batendo Vai batendo Fim do segundo round Salvo de salvo Diferente Diferente Ali meio saltado Um sopo saltado Não chegou a ser Também o superman punch Foi um golpe novo Que ele criou Foi um pombo Sem asas Assaltado O que importa Que conectou Bateu em cheio E aí o Adriano Jesus Dali pra frente Se perdeu no round Então 10 a 9 Pro Christian Maguila Tudo igual Um round pra cada um Na minha visão Quem vencer Esse terceiro round Vence com É o Jungle Fight 86 O maior evento De MMA Da América Latina E você Continue interagindo Conosco Hashtag Jungle Fight 86 Vamos ver Como vai ser Esse terceiro round Já tentou chute Baixo ali O Christian Maguila Buscando ali Trabalhar no seu estilo Striker Tentou aproximar ali Avançar Soltando o jab de esquerda O Adriano De Jesus Recou bem Tenta de novo avançar Outra vez Um chute baixo Do Christian Maguila Tentou soltar Bomba Mas o contra golpe Foi duríssimo Adriano De Jesus Uma bomba Um golpe De encontro Que encaixou Perfeitamente A gente dizia O Christian Maguila E de Bonento Pra tentar buscar O Adriano Sentiu a hora exata Eu quero ver o replay Eu quero ver o replay Porque o contra golpe O golpe de encontro Foi perfeito Olha aí Na tela pra você A direita Pegou na ponta Do queixo Olha aí Esse outro Ongulo Vai ajudar melhor Um cruzado De direita Na ponta Do queixo Sem chance Pro Christian Maguila Que pesado De Adriano De Jesus Roman Olha o momento Que o Christian Maguila Começava a soltar Seu jogo Estava se sentindo Mais confiante Acabou sendo Surpreendido Com esse contra golpe Como você bem disse Um golpe de encontro Aplicado pelo Adriano De Jesus Que estava em desvantagem No combate Estava em desvantagem Desde o round anterior Mas o que é o MMA Por isso que é tão emocionante Essas reviravoltas Acontecem E tá aí O Christian Maguila Ficou um pouco inconformado Com a interrupção Do Flávio Almendra Mas Tá certo O árbitro central Acima de tudo A gente tem que Preservar a integridade física Do atleta O Adriano de Jesus Tentou um fair play ali Mas o Christian Maguila Não quis saber de conversa não Ivan Bruno E aí O Maguila Que é o autor desligado Que perguntaram Quem é você? Ele falou Não, sou Mike Tyson Aí ele falou Não, então para a luta Fim de luta Valeu Thiago Thiago ajuda bastante a gente Thiago Kleber Bahia Que leva a qualidade De transmissão Do Bantosport pra você Vamos lá então Com o Marcos Braga E o vencedor Do segundo confronto Vamos agora Ao resultado oficial Do segundo combate Nesta noite De Jungle Fight 86 Em Palmas No terceiro round Aos 27 segundos Vitória O nocaute técnico De Adriano Realmente foi quase de raspão Mas o suficiente Pra desligar o Christian Maguila Que é apado no chão E aí O Flávio Almendra Fez muito bem Interrompeu o combate Vamos Vamos lá Obrigado.